Mais moradia e mais emprego para os brasileiros. É o que pretende o governo federal ao lançar as metas de contratações para este ano do programa Minha Casa Minha Vida. Ao todo, o Ministério das Cidades espera 650 mil pedidos de construção em todas as quatro faixas do programa para 2018. Somente na faixa 1, que atende a população com renda mensal de até R$ 1.800, e é quase totalmente subsidiada pelo governo, as estimativas são de 130 mil unidades. Para as demais faixas, são esperadas 520 mil casas. Segundo o Ministro das Cidades, serão quase R$ 10 bilhões em investimentos do Orçamento Geral da União e mais R$ 63 bilhões financiados com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. O objetivo para 2018 é justamente alterar os procedimentos nas seleções que foram realizadas, especialmente do faixa 1, que visa atender a população de baixa renda. O ministro Moreira Franco acredita que a retomada de investimentos no programa vai gerar 1 milhão e 400 mil empregos diretos e indiretos. É um esforço não só de garantir o mais importante dos direitos do cidadão, que é o direito à casa própria, não é isso, mas, sobretudo, pela importância da construção civil na geração de empregos, aumentar o volume de empregos. Em 2017, foram entregues 495 mil unidades do Minha Casa Minha Vida. A iniciativa passou a integrar o programa Agora é Avançar, que vai concluir e entregar mais de 7 mil obras em todo o Brasil. Os investimentos chegam a 130 bilhões de reais. O que é importante, o que é extremamente necessário, urgente, em virtude das condições de emprego que o presidente Temer recebeu no Brasil ao assumir a presidência da República, quase 14 milhões de desempregados, nós estamos retomando de maneira consistente a geração de empregos e mais precisamos, cada vez mais, nos mobilizar para gerar mais emprego.